Olá, é com grande prazer que apresento o curso EAD de Licenciatura em Ciências da Natureza da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a professora Nina Simone Vilaverde Moura, a coordenadora do curso. Os cursos na modalidade de instância são uma inovação na URGS. Eles possibilitam maior flexibilidade nos tempos e espaços de estudo com a mesma qualidade URGS dos cursos oferecidos na modalidade presencial. A Licenciatura em Ciências da Natureza tem por objetivo formar professores de ciências para atuar principalmente nos anos finais do ensino fundamental. Busca-se a formação de professores através da universidade pública, gratuita e de qualidade. O curso oferecerá 300 vagas distribuídas nos polos de São Francisco de Paula, Novo Hamburgo, Imbé e Porto Alegre. Em nosso ambiente virtual, você encontrará diversas atividades interativas e materiais didáticos, elaborados para que a construção do conhecimento ocorra integrada aos saberes locais. As aulas presenciais ocorrerão nos polos de apoio com práticas experimentais, utilizando laboratórios de Química, Física e Biologia. Além das atividades práticas, as saídas de campo e os seminários integradores proporcionarão vivências interdisciplinares aos futuros professores. O curso é organizado em etapas, com atividades avaliativas presenciais e com atividades à distância, contando com o suporte de uma equipe de tutores, além dos professores de cada disciplina. As aulas à distância serão ministradas pelos mesmos professores do ensino presencial nas seguintes áreas do conhecimento, Geografia, Biologia, Química, Matemática, Física, além das disciplinas pedagógicas. Todos os professores possuem larga experiência no ensino, na pesquisa e na extensão. O curso se destina a todos que concluíram o ensino médio e o processo seletivo ocorrerá através de vestibular simplificado, realizado em apenas um dia de provas. O curso terá duração de quatro anos. Após a conclusão de todas as etapas, o diploma de conclusão habilitará o licenciado em Ciências da Natureza a atuar como professor das séries finais do ensino fundamental, assim como em outros espaços de educação. Seja um professor, venha estudar na URGS. Somos professores do curso de Ciências da Natureza e estamos esperando vocês! Legenda Adriana Zanotto